Opa, tudo bem? Eu tô aqui no começo desse vídeo só pra avisar vocês que ainda não estão sabendo Eu tô streamando, no decorrer desse mês ainda, vou streamar muito mais Lá no meu canal da Twitch, twitch.tv.wolfs com ZFPS O numerozinho, na verdade o nomezinho vai tá aqui na descrição Não o link, porque o YouTube acaba retirando o alcance do vídeo Mas eu tô convidando vocês a assistir as estribos lá Tá bem da hora, a gente tá postando uma comunidade bem legal Tem narração de jogos, tem 10S, mix, campeonatos Muita coisa bacana, espero vocês lá, fiquem com o vídeo Bom, vocês ficaram com esse aviso aí Eu tô aqui hoje pra avisar a vocês do novo campeonato É de uma comunidade que a gente não costuma atender muito Por exemplo, esse é meu primeiro vídeo voltado exclusivamente pra essa comunidade A novidade, de maneira geral, é o seguinte Eu, em parceria com a Arena On, em conversas com a Arena On Estamos organizando um campeonato exclusivo para PC, certo? A gente vai formar uma liga de PC Estamos com a pré-inscrição já aberta O link vai tá aqui na descrição Vai ser o primeiro link Vai ser um campeonato de 40 reais de inscrição por time Dá menos de 10 reais por play Dá tipo 8 reais pra cada um E a premiação vai ser de 200 reais para o time vencedor O campeonato vai ser realizado no dia 18 de janeiro Caso algum tipo de data seja remodelada, tudo bem E a gente vai avisar vocês pelas redes sociais ou da Arena On Ou pelas minhas mesmo E esse campeonato já está aberto pra inscrição Pode ser mudado os dados da inscrição Até o dia 15 de janeiro A partir daí vai ser o time que está inscrito Que vai ter que jogar a competição Então vai ter um formulário aqui na descrição Basta você preencher Seja a sua pré-inscrição já vai ser realizada E em 2020, quando virar o ano A gente vai criar um grupo tudo bonitinho Pra passar as informações de pagamento Obviamente que você, para o time vencedor Assim que acabar o campeonato A gente também vai pedir os dados Para a emissão do pagamento do prêmio de 200 reais Além disso, eu estou aqui pra indicar pra vocês também Que no segundo link na descrição do caso O campeonato de Open Lobby já está com as inscrições abertas Eu vou deixar aqui já Também vai ser realizado dia 18 Provavelmente não terá narração minha Pelo menos ao que estamos estudando por enquanto Mas de qualquer maneira O campeonato já está aberto Mesmo esquema de 50 reais de premiação Com possibilidade de 7 jogadores inscritos Com apenas um dos jogadores Tendo a possibilidade Que fique claro Com apenas um dos jogadores Tendo a possibilidade De já ter participado de competições competitivas No Call of Duty anteriormente Lembrando Para os jogadores de PC Esse é um torneio que nós estamos testando De uma maneira exclusiva Ah, Wolfes Eu jogo no console de mouse e teclado Eu posso? Pode Ah, Wolfes Eu jogo no console de controle Eu posso participar desse campeonato de PC? Pode Por quê? O que é que acontece? O campeonato de PC Ele é feito pra atender a demanda do PC Em caso do campeonato Não atingir Oito times inscritos minimamente Com as inscrições efetuadas Em caso de pagamento Nós vamos devolver o dinheiro E em caso de não pagamento Apenas cancelaremos o torneio É uma oportunidade bem bacana Pra quem está querendo ingressar No modo competitivo E tem pouquíssimas pessoas Que atendem essa comunidade do PC Então a gente está pensando em vocês também Lembrando que essa é uma iniciativa Em parceria com a Arena ON E a gente depois dessa tentativa Vamos escolher alguns resultados De maneira geral Era isso que eu tinha pra trazer pra vocês Se você caiu nesse vídeo de paraquedas Não esqueça de se inscrever aqui embaixo Deixar o seu like Compartilhar com aquele seu amigo de PC E até uma próxima Wolfes aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri